Aí quando a gente falar, eu vou pegar a mão e eu não ando com a água Aí o concerto se escapa, amor eu não sei o que me dá Eu sou uma mulher e pra mim eu sou fã, agatizando a terça E minha honra, eu vou fazer isso, e você me dá Quando a vontade de falar, eu vou te levar Eu sou uma mulher e pra mim eu sou fã, agatizando a terça Eu sou uma mulher e pra mim eu sou fã, agatizando a terça E minha honra, eu vou fazer isso, e você me dá Quando a vontade de falar, eu vou te levar Eu sou uma mulher e pra mim eu sou fã, agatizando a terça Eu sou uma mulher e pra mim eu não ando com a água Aí sim, tá bom né Ó o SP na área Quanto que é? Ah, não ganhei não? Ah, dois por ter Eu vou ver errado Vou falar meu nome aí nessa parte